Fala pessoal, belezinha? Dugurus aqui, e hoje eu não vim fazer mais um episódio do Detonado do Mega Man. Hoje eu vim falar sobre o Anime Arts. Anime Arts, ele vai acontecer agora dia 27 de maio, lá no Colégio Anglo de Sorocaba, na Avenida Antônio Carlos Comitre 2270, lá no Campolim. Então galera, eu vou estar lá no Anime Arts, e eu vou conversar com o Gable, com o Mark Zero, com o Fenix, com os poligonautas, que é o Waka Hell e o Schwarza, o Fodonis, o Dennis Snyder e o Conradinho, que vai vir lá de Campo Grande. Então pessoal, uma coisa que eu vou pedir para vocês, eu sei que a maioria de vocês conhece o trabalho deles, e muitas pessoas nunca conseguiram falar com eles pessoalmente, como eu vou ter essa oportunidade de conversar com eles. Então eu gostaria que vocês deixassem suas perguntas para eles, eu vou gravar com eles lá, e as melhores perguntas irei estar fazendo a eles. E desde já eu tenho que só agradecer a humildade dos gamers aí, que eles estão dando essa oportunidade de conversar com eles. Quem ainda não conhece o trabalho deles, eu vou deixar o link deles abaixo aí, em todos os canais. Mais informações sobre o Anime Arts, eu vou estar deixando o site e os meios de contato com eles. Então pessoal, não esqueçam de mandar as suas perguntas. Então é isso aí, eu vou dizer aqui, falando, fui! Tchau! 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 Tchau!